E a CCJ aprovou o fim da venda de carros a gasolina e também a diesel, e o prazo é até o ano de 2030. O projeto ainda fala que até 2040, inclusive carros usados não vão mais poder usar gasolina. Então, pra quem quiser entender melhor, em resumo é assim, até 1º de janeiro de 2030, tudo normal. A partir de janeiro de 2030, aí já não pode mais vender carros novos com combustíveis fósseis, não vai mais poder sair de fábrica, carro, a gasolina e também a diesel. Daí então, de 2030 a 2040, vai poder circular os carros que já são usados, mas não vai poder ter carro novo saindo da fábrica. Só que em 2040, inclusive os carros usados não vão mais poder circular. Eles falam que já tem aí tecnologia que pode substituir os carros com combustível fóssil, e então não vai precisar poluir o ambiente como é poluído hoje. Então, parece que é um projeto de lei pra poder estimular os carros elétricos aí, que hoje já existem sim, mas ainda não são populares. Então é isso, pessoal. Até 2030 aí pode circular normal com carro a gasolina, mas depois tudo isso vai mudar. Não vai mais ter os carros saindo de fábrica zero quilômetro. E depois de 2040 não vai poder circular carro nenhum, com exceção aí de veículos oficiais diplomáticos, carros de coleção, e segundo o senador Ciro Nogueira do PP, fala que agora é uma tendência que veio pra ficar, que inclusive é feita aí em países de primeiro mundo, como a Noruega. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. O que você achou desta notícia aí? Você é a favor dos carros elétricos? Você é a favor dos carros com combustível fóssil? O que você acha dessa mudança toda? Comenta aí que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Qualquer novidade sobre o assunto eu trago pra vocês. E aqui é assim. Economia, política e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí e até o próximo vídeo.